No ano passado, a organização não governamental SaferNet recebeu mais de 71 mil denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil pela internet. O repórter Helder Ferrari revela que isso representa um aumento de quase 80% nas denúncias dessa prática, que é conhecida como pornografia infantil. Houve um crescimento de 77% nas notificações de imagens que contém abuso e exploração sexual infantil, a conhecida pornografia infantil de 2022 para 2023. E também um recorde absoluto no número de denúncias novas ou únicas, crescimento de 48,75%. De acordo com a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, da SaferNet, o fator que pode explicar os recordes de denúncias é a introdução da inteligência artificial generativa para criar conteúdos online de exploração sexual de crianças e adolescentes. O advogado João Francisco Coelho, do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, defende uma maior regulação dos provedores dessas tecnologias e aplicações para que eles sejam responsabilizados por esses crimes. O que a gente precisa, principalmente nesse momento em que essas tecnologias ainda estão se desenvolvendo, ainda tendem a crescer muito nos próximos anos, pensar numa regulação estrita delas que faça com que os provedores dessas tecnologias e dessas aplicações se responsabilizem por adotar salvaguardas, ou seja, adotar medidas que impeçam que elas sejam utilizadas para esses fins que violam os direitos da criança. O advogado Ariel de Castro Alves, do Instituto Nacional da Criança e do Adolescente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB São Paulo, lembra que o Brasil já possui uma legislação para punir esse tipo de crime. Nós temos a legislação brasileira, o estatuto da criança e do adolescente, que ele pune inclusive esses casos, essas simulações, essas montagens, essas modificações com pena de reclusão de um a três anos. E também quem armazena essas cenas, quem armazena as imagens, as fotos, os vídeos, também está sujeito a responder criminalmente. Esse combate aos crimes cibernéticos e exploração sexual contra crianças e adolescentes é responsabilidade de todos, pais, governantes, órgãos de segurança e também das empresas. Então, o artigo 227 da nossa Constituição Federal, que é o artigo que trata justamente da proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil, diz com muita clareza que a proteção dessas pessoas cabe não só às famílias, mas também ao Estado e a toda a sociedade. Nós temos aí relações internacionais, acordos internacionais, atuação da Interpol, que é a polícia internacional, porque muitas vezes os portais, os sites estão sediados em outros países. Então, para combater essas páginas, os produtores dessas situações, desses vídeos, dessas imagens, nós precisamos de uma atuação internacional conjunta, por meio da Interpol, com a colaboração entre as polícias dos vários países. É pensar muito antes de expor os seus filhos na internet. É muito importante que a gente tenha sempre em mente que quando a gente publica uma imagem de uma criança na internet, a gente pode estar publicando também uma série de informações sobre elas, que podem depois vir a ser usadas para a realização desses crimes ou de outros crimes. E atenção, não só no mundo virtual, como no mundo real, estamos numa época em que os criminosos costumam atuar mais, que é o carnaval. O aumento dos crimes na internet, eles devem servir de alerta para a possibilidade de um aumento também real desses fatos. E segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil nós já temos uma média de mais de 100 estupros de crianças e adolescentes todos os dias.